Eu não sou muito fã do hip-hop, confesso que há algumas coisas que eu posso gostar, mas assim, em geral, eu fico um bocado baralhado quando chamo aquilo música, pronto. Fico sempre um bocadinho baralhado, porque normalmente não tem música, tem assim umas coisas semelhantes à música, que tem uns ruídos. O mel está miúda, não me interscorre no dedo, este é bruto com açúcar, andai zangado porque estás ultrapassado, eu estou motivado porque ando inspirado, mas decepcionado com este gajo que diz, devias estar calado, caladinho e ganhar o joizinho. Ele é um dread, nunca está sozinho, mas conhecido como Chico Fininho, foi um tributo, consideraste um ruído, fogo, cota, que decepção, ostentação, não, isto é ambição, velho, nasci pobre agora, tenho que venero ou mereço, já não uso polos Ralphs e Panselmo, estou na frente de Itália, tipo Giovan Guilherme. Muita definição para ti, estás tonhão, a tua informação champanhe é Dom Perignon, diretamente das ruas, isto é rap em português, saudações aos reis, chute-se com tapês, para nós nunca foste referência sem faltar respeito, aliás, você foi o primeiro a faltar respeito. Estás armado em Fernando Rocha, com outras anedotas, Desce o Júnior a andar de mota, o branco grego imita o preto americano, preto angolano, influencia o lusitano, B.P. King foi a tese do teu mestrado, musical exponencial está documentado, arte sem fluência, não vai ao lado nenhum, música sem fluência, não vai ao lado nenhum, por isso estamos a avançar. Começamos de baixo, sempre sonhamos com top, do bairro para a festa, super bock, super rock, hip hop em todos os festevares, palco vai abaixo, os teus concertos arruinam a casa, estás frustrado, prometido e devido, não prometo nada, partido agora leva as bofas na cara, entre aspas, dizemos não a violência, queremos paz, imagem errada da cultura, somos muito mais, Desde Gucci Mane, Snoop, Faro Monk Hip Hop tem Jazz, tem Solo, Hip Hop tem Funk Somos novos Rockstar para continuar As mulheres ouvem Eminem, Kendrick Lamar Disseste que é agressivo, nem é suave Como é que sabes, se não conheces a realidade? Dizes que a fama tira mais do que dá Então perdeste todo o respeito que tinhas cá